Torres Vedras em Festa De 27 de Outubro a 11 de Novembro Não perca as festas da cidade Tesquinhas, vinhos no mercado Festival do Pastel de Feijão São Martinho, Cobras e Vinho Festival Acordeões do Mundo Grande final do Festival das Vindimas E muito mais Festas da cidade de Torres Vedras De 27 de Outubro a 11 de Novembro Informações em torresvedrasemfesta.com